E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando o José Chardens com mais vídeos pra vocês E hoje como vocês puderam ver antes do vídeo, eu vou trazer Falar um pouco do que aconteceu com o canal Nesse tempo pra cá, e falar um pouco sobre o jogo Eu vou ver se eu consigo fazer a edição pra não ficar uma parada tão Tão chata assim e tal Então, esse vídeo vai ser um pouco mais de eu falando Um pouco sobre tudo que tá acontecendo, tudo que aconteceu e sobre a minha decisão Se quiser lavar uma louça, quiser fazer alguma coisa Ou sei lá, farmar qualquer coisa e deixar só a minha voz de fundo Pode ficar à vontade, porque esse vídeo vai ser só eu gravando o meu rosto E eu não sou um cara muito bonito e tal Então, sem mais delongas, bora pro vídeo Antes de tudo, eu vou começar falando o motivo da minha sumida aí no canal Eu tava fazendo um vídeo diário de slime pra quem tá acompanhando e tal E eu parei porque eu peguei essa... Meio que essa epidemia que tá tendo aí, tá ligado? Essa... Esse nova virose, né? Vamos dizer, que tava passando aí de gripe E eu fiquei muito mal Tipo, pra poder não conseguir nem falar nada, tá ligado? Eu não tinha... Eu não conseguia falar porque eu não tava ferrada Eu tava tendo febre todo dia, o tempo todo E eu fiquei durante duas semanas... Uma semana e meia, mais ou menos assim Eu ainda tô com alguns vestígios ainda dessa... Dessa gripe forte que passou aí e tal Né? E por esse motivo eu não consegui gravar E também por outros motivos que acarretaram isso, tá? Vamos lá Esse motivo de eu ter parado assim E... Josué Você vai continuar fazendo vídeo de slime? E eu vou explicar o porquê que eu parei de jogar o jogo E porquê que... E consequentemente eu vou parar de fazer vídeo de slime Tá? Quando o slime foi anunciado Eu jogava muito grande cross Eu sempre usava muito como detalhes assim do grande cross No... No próprio... Né? No próprio... Falar no próprio do slime também Comparava um pouco com o outro Porque eles eram jogos muito semelhantes E muito parecidos até no gráfico, né? E... Por que que eu decidi? Vamos lá, cara É... O jogo é um jogo ruim? Não Não é um jogo ruim É um jogo diferente De todos os outros gacha É um jogo padrão gacha Mas é um jogo diferente Porque ele tem pontos ali Que... 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 Tornam ele um jogo único Tá? Mas eu acho que o desenvolvimento Os desenvolvedores do jogo Eles fizeram com que o jogo ficasse ruim Tá? A execução foi ruim A execução de eventos A execução de... É... O enrate de personagens A execução do próprio modo de história Eu já fiquei um pouco... Assim Tá ligado? É... E eu gostava muito do anime Eu gosto muito de slime Eu não assisti o anime todo Eu não acompanho o mangá Porque eu tô num momento da minha vida Que eu tô... Assistindo... Eu tô... Eu tô dando muito valor Eu sempre dei Mas hoje eu tô dando muito valor Pra dublagem brasileira Então... Eu só começo a assistir uma parada legendada Né? Quando realmente não tem uma... Uma dublagem E outro tipo... Não vai sair Tá ligado? Na Natsu Eu fiz questão de esperar sair dublado O slime é a mesma coisa Eu tô fazendo isso com Black Clover Então... Não assisti slime inteiro Todo mundo sabe Todo mundo que... Que me viu fazendo os vídeos Eu sempre falei que eu não assisti o anime todo Eu só assistia onde... Até onde dublaram Que acho que foi só o primeiro arco Da... Da história, né? E eu gostava muito do anime Eu sempre achei um anime Muito interessante e diferente Tá? E a dublagem é ótima Então se você não viu dublado Eu recomendo você rever dublado É muito bom mesmo Né? E assim... É... Isso fazer com que a gente Começasse a jogar o jogo Por causa do conteúdo Do anime em si Era o que a gente gostava Por isso que a gente tava jogando o jogo Essa é a verdade Né? E vamos começar a falar um pouco Dos problemas Porque eu parei Porque parece que eu tô enrolando muito Mas eu já vou começar a falar Primeira coisa que eu já comecei a falar Desde o início do jogo Tá? É... Que querendo ou não É o que move o jogo Eu... Tinha muito medo De isso acontecer com o slime E o slime Aconteceu a mesma coisa Que aconteceu Com Mahiro Academia Né? Os caras simplesmente Tacavam a banner a rodo Né? Sem Nenhum evento Decente Em volta desses personagens Né? E... E aqui Lançava cinco bonecos No mês Né? Desses cinco bonecos Tu conseguia pegar um E... Olha lá É... Depois que você fizesse Todos os eventos padrões do jogo Como modo história Os conquests E até mesmo Os farms ali de gold E de XP Que servia literalmente Pra você pegar os diamantes do bagulho Você não tinha Lugar nenhum Pra conseguir diamantes Pra fazer sumo Essas diamantes eram totalmente No dinheiro Ou na diária E você tinha que juntar Aí você ia Juntava trezentos diamantes Pra poder fazer Uma multi E muitas vezes Você não pegava nenhum SR Tá ligado? Isso é muito triste Muito triste Né? É... Esse é o único problema? Não Esse não é o único problema Uma coisa que me incomodava muito No jogo É... Que é um ponto mais ruim Assim Mais pros brasileiros Assim É que o jogo tava em inglês E... Muitas das vezes A minha Até a minha própria interpretação Saia como errado E isso me incomodava muito Como criador de conteúdo Eu já perdi a conta de quantos vídeos Eu comecei a fazer E do nada Vinha alguém no comentário Pô, Jesus É assim que funciona? Se funciona assim? Você interpretou errado? E não foi por falta de atenção Foi... Porque a interpretação Eu interpreto... Tipo, eu entendo inglês Né? Eu não sou fluente em inglês Mas eu já fiz Num curso Inclusive Eu tô pretendendo voltar a fazer Então eu conheço Uma coisa ou outra Do que tá acontecendo Mas Tudo tem um contexto Né? E muitas das vezes A minha interpretação Foi minha interpretação errada E o cara que Às vezes Jamais Tá mais acostumado Com essas linguagens de gato Ele chegou pra mim E falou Pô, Jesus Funciona, funciona dessa forma E me corrigiu E eu fixei o comentário do cara No vídeo Pra poder o pessoal descer E olhar e tal Né? No vídeo E isso é uma parada Que me incomoda Outra parada Que me incomodava Era o jeito Que o jogo Ele Ele te Como é que O jogo Ele andava Né? Como é que eu vou explicar Como é que ele Como é que eu seguia O fluxo da parada Tá ligado? O jogo Ele é um jogo Bom Ele tem o diferencial dele Toda a parada da vila Eu achei genial Que é tipo um Clash of Clans Num jogo gacha Eu achei isso Muito da hora E eu achei que Conquistou muita gente Essa parada Né? Eu acho que eles acertaram Muito bem nesse ponto Mas Não tem o fluxo Tá ligado? Não tem uma parada Que você tem que seguir Tá? Porque assim Quantas vezes Eu já Vi Comentários No meu canal De Josué Eu tô preso Eu não sei o que fazer Josué Eu comecei hoje E já tô preso No jogo Não consigo sair O que eu faço Pelo amor de Deus E isso é um problema Do jogo Não é um problema Do cara Que não tá jogando Às vezes o cara Sabe inglês O cara entende Um pouco de inglês O cara entende O que tá escrito ali Mas ele tá preso Ele tá preso Porque o jogo Ele não dá O fluxo dele Não é bem assim Como um jogo Quando acontece uma parada De um jogo Ele entrar no momento Onde você trava Onde você é obrigado A focar mais no jogo É uma coisa Isso acontece muito Em Cavaleiro do Zodíaco Awakening Se eu não me engano Chega um momento Do jogo Que você fica travado E meio que o jogo Te obriga A ter mais tempo De jogo Ter mais tempo De farm E isso é normal Os jogos gat Porque isso se chama Endgame Né E geralmente O Endgame São coisas que Realmente mais difíceis Mais complicadas E que você tem que ter Um pouco mais de atenção Mas isso acontecendo No early game Do jogo Logo assim que você começa Isso é um erro muito grave Porque o jogo Ele tem que ter Aquela fluidez E se esse jogo Não tem essa fluidez O jogo Morre E foi o que aconteceu O jogo morreu Porque Muita gente Ficava preso Em alguma fase Porque nem todo mundo Tinha paciência Pra fazer re-roll E pegar um personagem Decente Pra poder dar dano Ou um personagem De um elemento De um personagem De cada elemento Que dê pra carregar Nos jogos Então o cara Começava normal Fazia sumo Pegava um SR Lá Que é o garantido E continuava jogando Chegava o momento Do jogo Onde não tem Praticamente nada O único jeito De você saber Alguma coisa Você indo lá E clicando E perguntando Mas mesmo assim Não é uma parada Automática O jogo não te dá Essa fluidez Não te dá Essa Não te dá Esse caminho Não dá A trajetória A você seguir O jogo é Praticamente Pra você descobrir Tudo Tá ligado E isso é um problema Muito grande Do jogo Muito grande Tá Uma coisa Que me incomodou Pessoalmente Sendo bem sincero Acho que esse não é um problema No geral Acho que é mais meu Assim Foi em questão Do modo Que o jogo Mexeu os eventos Tá E até mesmo O próprio modo história É A parada Dos elementos Tá Todo mundo sabia Que cada um tinha um tipo Aí tinha o spacing Tinha o fire Tinha o earth Tinha o air Né Que era Wind Desculpa Não é É wind E cada um tinha vontade De ser normal Nos jogos Gacha Só que O jeito Que eles levaram O evento Eu achei Meio merda Sendo bem sincero Porque quando você Pega Um evento inteiro Um mês inteiro E você dá um personagem De um tipo só E aquele cara Que não é antigo No jogo Ele começar a jogar No momento Você tá dando um personagem Wind Depois só o personagem Ele vai ter só Aquele tipo de personagem Na conta Querendo Você querendo ou não Tá ligado Tem como você pegar Outros personagens Tem mas Sei lá mano É muito complicado Isso porque O jogo Ele já indica Mano O jogo vai funcionar Dessa forma aqui Vai ter Um tipo específico Daquela fase E pra você Passar naquela fase Você vai ter que fazer Um tipo Mono Daquele tipo O exemplo Mano É Esse aqui Vai ser só Tipo spacing Essa fase aqui Só vai ter personagem Tipo spacing Se eu não me engano Que tem uma das tipo Spacing Eu tô jogando No jogo Tem muito tempo Então não lembro direito É o Wind Eu não tenho certeza Mas eu acho que é o Wind Então você vai ter que criar Um time Wind Vai ter que criar Uma composição inteira Wind Pra poder fazer aquela fase O jogo deixou Isso determinado Desde o início do jogo E você fazer esse tipo De coisa Atrapalha um pouco Porque se Para pra pensar Eu entrei no jogo Quando começou O primeiro evento do jogo Que foi o Diablo Por exemplo Eu peguei vários Eu peguei uns personagens Tipo trevas Vamos dizer que eu tenho sorte Pegue os personagens Tipo trevas lá E eu tenho um personagem Tipo treva montado Eu ia chegar numa fase Que eu tenho necessidade De personagens Tipo Wind E eu não tenho opado Porque eu não Tá ligado? Você entendeu a parada? Você entendeu a parada? É meio complicado isso E eu não tô dizendo isso A longo prazo A longo prazo Você vai acabar Tendo todos os personagens De todos os tipos E isso vai te ajudar Eu tô falando basicamente A curto prazo Um cara que começou A jogar agora Eu acho que esse Foi o problema do slime O problema do slime Não foi A parada do jogo Eu acho que Claro Eu sou um cara Free to play E o que pegou muito Em mim foi a parada Pay to win Muito pay to win Isso me incomodou muito Eu tinha esperança deles Tipo desse primeiro evento Ser assim Eu penso Pô mano É o primeiro evento Eles tão fazendo Meio que o teste Tão jogando no ar aí Quando tiver o feedback Da galera Pô mano Tá muito banner Muita coisa eles vão fazer Igual o Anatsu fez Que foi diminuir A quantidade de personagens Por mês Foi diminuir A quantidade de Aumentar um pouco A quantidade de recursos Para os free to plays Claro Tendo ali a parte Pay to win Que pro pessoal Que quer fazer Uma parada mais rápida Quer investir um dinheiro Ter ali Show de bola Não tem problema Mas Eles não fizeram Eles não fizeram Saiu um evento de natal Onde tinha uma personagem Totalmente Na minha convicção Diferenciada E se não lançasse Nenhum personagem Com a mesma habilidade Que ela ia ser Usável Durante um bom tempo E O in hate De nego Ter que gastar Praticamente Todas as economias De ele no jogo Para tentar pegar Um boneco E não pegar E eu estou falando Isso porque Isso aconteceu comigo Isso aconteceu comigo E estava acontecendo De novo E estava me deixando Puto Sendo bem sincero Você Correr atrás das paradas Formar o jogo Todo dia Juntar Aquelas Aquelas gemas Suadas Que você juntava Na diária Porque não tinha Mais nada Para você fazer Só da diária E você Simplesmente Não pegar nada E você Não conseguir Você que é Free to play Não conseguir Pegar Um Personagem Daqueles todos Que ele estava Apresentando para você É muito frustrante Você não tem noção De como isso é frustrante Principalmente para mim Que sou criador de conteúdo E eu acho Que foi Uma parada Que foi determinada Assim Porque eu confiava Muito no jogo E eu acho que o jogo Tem potencial Talvez um dia Aconteça Do jogo melhorar E eu ter que Voltar atrás E dizer tudo aqui Porque o jogo É um jogo bom Ele tem potencial Só que eu acho Que o jogo Ele O desenvolvimento dele Foi muito ruim E uma coisa Que acho que foi Essencial para eu ter Parado de jogar o jogo É que o slime Assim Geralmente Geralmente Eu sou o cara Que eu jogo Mais de um jogo Todo o pessoal Que é mais antigo Não sei se o pessoal De AQW Assiste vídeo Mas o pessoal De slime Assiste vídeo De AQW Eu jogo AQW Desde sempre E é um jogo Que eu ainda Continuo jogando Eu não produzo Mais conteúdo Porque eu não Tenho tempo E porque Sei lá mano Eu perdi um pouco A vibe de fazer Conteúdo Mas eu jogo AQW ainda E quando eu comecei A fazer vídeo de slime Eu falei mano Eu vou pegar esse jogo E esse jogo Vai ser o jogo Cheiro Para mim Ele vai ser o jogo Que eu vou focar Vai ser o jogo Que eu não vou deixar De jogar o dia Vai estar lá Todo dia jogando E tinha os outros jogos Que eram meus side jogos Que eram jogos Tipo assim Pô acabei de fazer Tudo no slime Que tinha que fazer E tal Botei para farmar E tal Acabou Eu tenho tempo Vou jogar outro jogo O Legends Que eu também Não estou jogando Tanto agora Mas o Legends Estava lá Eu ia jogar Um pouquinho Do Legends Fazer um inventinho Do Legends Ou então O Adrift O Pokémon United Também são jogos Que eu volto e meia Pego side Jogos que não São jogos Que eu jogo Para poder Pegar os personagens Fazer todos os eventos E tal O slime Ele era o jogo Cheiro Assim Que era o jogo Para fazer tudo Só que tinha um problema O slime Ele Aparentemente Ele não é um jogo Para ser jogo Cheiro E isso é muito estranho Juro para você Que é muito estranho Porque eu Eu não sei Qual foi a pira Dos caras Mas eu Não sei se é porque Está no início do jogo Mas o jogo Não tem como Você usar o slime Para ser um jogo Cheiro Como é que eu vou explicar Vamos lá O slime Quando você Quando você é um cara Que já está no Endgame No jogo de início É meio errado falar endgame Mas quando você está Tipo Já fez tudo Que você tinha que fazer No jogo Todas os As paradas Tipo assim Um exemplo Eu estava no momento Que eu já tinha feito Uma história Até onde dava para eu fazer Eu tinha feito todos os conquests Onde dava para eu fazer E eu tinha Duas coisas para farmar Eu farmava muito Né No caso Conquest Para poder pegar os equipamentos Dos meus personagens E farmava o evento Que estava tendo na hora Né Então Eu sempre gastava as energias Para fazer a diária Depois que eu fazia a diária Eu voltava Para o Conquest No caso Para fazer as diárias Do evento novo E depois Acabava de Gastar as minhas energias No Conquest Geralmente sempre E depois que eu terminava De fazer o Conquest Um pouco do Conquest Eu completava A barrinha lá Eu gastava Os meus refis Para poder ficar Full energia E deixar farmando Sozinho Quando eu saísse do jogo Que é aquela opção Que você pode deixar Farmando sozinho E fechar o jogo E quando você voltar Vai ter farmado os itens Que você quis farmar Né Então era literalmente Isso que eu fazia E o jogo não te prendia Eu ficava literalmente 15 minutos jogando o jogo Por dia E eu fazia tudo Isso pode ser um ponto positivo Para quem não tem tempo Para jogar Isso é bom É um ponto positivo Mas quem quer levar O jogo como Um jogo principal Assim Não tem como Não dá Eu ficava Tipo Com agonia Porque eu Não tinha nada Para fazer no jogo Eu ficava olhando o jogo Assim parava Assim Ficava Mano o que eu posso fazer Contanto que nem conteúdo Eu tinha direito Eu tinha que tirar Conteúdo do anos Eu até ficava Com pena de vocês Porque eu tinha que fazer Uns vídeos meio brincando Porque Eu fui fazendo vídeo por dia E tinha os conteúdos importantes Do jogo Que iam muito bem os vídeos Eu agradeço a vocês Os vídeos iam muito bem Né Mas os conteúdos Eu tinha que fazer Algum conteúdo nada a ver Tipo Um conteúdo mais puxado Para o entretenimento Ali Porque não tinha mais o que fazer Os conquests Eu estava querendo fazer Uma parada mais diferente Porque é muito fácil Eu pegar um conquests E meter Toma Pá Os buracos que eu tenho Pado E fazer Eu queria pegar Como um free to play Para outro free to play Para ele ver Que mesmo com Ele não tendo sorte Nos banner Ele pode fazer alguma quest Por isso que Quando eu estava fazendo Um conquests no beginner Eu estava fazendo Totalmente free to play Vocês viram isso Vocês viram as partidas Eu expliquei O que cada personagem fazia E E era isso Porque não tinha um conteúdo Eu ficava parado Olhando para o jogo Ficava pensando Mano Eu quero fazer alguma coisa No jogo Mas não tem nada para fazer Ou então Tem até No caso Vamos dizer que Ah Você podia estar fazendo evento Show de bola Automático 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 E fazendo evento E gastando todo o meu Refil de energia Para uma parada Que eu posso simplesmente Formar tudo no dia Ou então Desculpa Ou então Faltar uma semana Para acabar o evento E entrar a radar no evento E pegar tudo Igual eu fiz no do Diablo Por exemplo E é isso Tá ligado É isso O jogo Não é um jogo Que estava me prendendo Não é que não Estava me prendendo O jogo Não tinha conteúdo Para me prender Eu estou falando Eu não sei se é Por costume de jogos Que eu jogava Eu jogava Nanatsu Nanatsu era uma parada Que eu tinha diária Depois de era Eu tinha que farmar demônio Depois de demônio Eu tinha que farmar equipamento Depois de equipamento Eu tinha que farmar Outras paradas PVP Que faz parte da diária Então assim Tinha conteúdos diários Que era o básico Para você fazer O básico Para você fazer no jogo Então ele Querendo ou não Ele te prendia No máximo ali Uma hora Se você Gastasse ticket de energia Para poder pular As partidas E tal Você conseguia fazer Em menos de uma hora Até meia horinha Você conseguia jogar o jogo Suave Para fazer as paradas E como eu estava fazendo Conteúdo Eu queria ter coisa Para fazer no jogo Para poder estar aprendendo E falando mais com vocês E tal Né Esse vídeo até Se estendeu um pouco Mais do que eu queria Eu só queria que vocês Entendessem O motivo de eu ter Tipo parado Primeiro foi a parada De eu ter ficado doente Isso literalmente Foi o que fez eu parar Né Eu acho que Consequentemente Uma hora depois Eu ia acabar parando De jogar o jogo E parar de fazer vídeos De qualquer jeito Porque não ia ter conteúdo Para fazer Mas eu ter ficado doente Foi uma parada Que eu fiquei doente Consequentemente Quando eu fiquei doente Eu tive mais tempo Para jogar E mesmo assim Não teve Não rolou Então Com muita tristeza No coração Eu digo que o jogo Flopou Ele flopou A má organização Dos desenvolvedores Do jogo A má distribuição De recursos Para os free plays Eu entendo Que o jogo É um jogo Os japoneses Tem essa cultura Muito normal De gastar dinheiro No jogo de celular Só que a gente no Brasil Não é assim A gente não é Assim Se você não quer ser competitivo Você não vai gastar dinheiro No jogo Lá no Japão O cara pode ser Um jogador casual Gastar dinheiro no jogo E aqui no Brasil Geralmente quem gasta dinheiro No jogo São os personagens São as pessoas competitivas E Pasmem Não tinha competitivo No jogo Não tinha competitivo Ainda no jogo Então Isso é um pouco triste Até Porque não tinha competitivo Pelo menos Até onde eu parei de jogar Não tinha competitivo No jogo E aí já estavam Fazendo esse tipo De coisa Com os free plays É E o que eu tenho pra dizer Com esse vídeo aqui Cara Eu Tava com os projetos Pra fazer aí Devido a ter ficado doente Eu não consegui fazer Até mesmo Assim É o que eu peço A vocês O pessoal do slime O pessoal da QW O pessoal do desenho Que eu também posso desenhar Aqui no canal Me ajudem Diga nos comentários Se tem algum outro jogo Que você curte Jogar Não precisa ser Algum jogo Que eu já joguei Aqui no canal Pode ser um jogo novo Um jogo antigo Que você jogue E que você Talvez me queira ver Jogando E começando Porque às vezes Você joga um jogo E que você já é Indie game E você vê um cara Começando E você poder me ajudar É uma sensação boa Eu sei disso Porque Eu gosto muito de ajudar Os iniciantes na QW E eu sei como é que isso é legal Então Mano Tem Sensei Awakening aí De gacha Não precisa ser gacha Exatamente Mas vamos lá Nesse nicho ali De slime Tem Ó Tem o Epic Seven Que é um jogo que eu já joguei Mas também O meu irmão Joga competitivo O Epic Seven Eu falo competitivo Porque meu irmão não gasta dinheiro Mas ele corre atrás das paradas Ele é um free play competitivo E ele joga Epic Seven competitivo Mas é um jogo que não me prende muito Eu não sei porquê Tem o Epic Seven Tem o Legends O próprio Legends Tem o Nanati E tem Diversos outros jogos Que eu não conheço E não joguei Né Tem o Alchemistar Que falaram que é muito bom Tem outros jogos ali Tem até o Summoners War Que é um jogo antigaço 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 Que eu já joguei jogar na época Eu nem sabia que era gacha Jogava o Summoners War E parei Então mano Tem alguma coisa Que você quer que eu jogue Mano Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Se vocês botarem 5 jogos Eu vou jogar Eu vou jogar os 5 jogos E E vou jogando assim Com vocês Pra poder ter um Um conteúdo melhor pra vocês Tá ligado? Um conteúdo com qualidade Isso era uma coisa Que eu também tava me incomodando muito Os conteúdos não tavam Com a qualidade que eu queria que tivesse E Talvez Com um pouco Eu tô começando a ter Uns picos criativos aí Talvez a gente consiga Fazer uma parada Melhor Pra vocês mesmo no canal Tá? Então deixa aí nos comentários O pessoal da QW Quiser que eu jogue a QW Jogue a QW Deixa aí nos comentários Eu vou dar um jeito De fazer vídeo de QW Ah Slime Show de bola Não vou dizer que eu vou fazer Esse vídeo só de slime Posso pegar O jogo e voltar a jogar Pra poder ver alguma coisa ou outra Ah Sensei Ah Legends Ah Summoners War Ah Free Fire Sei lá mano Sei lá Fala aí Eu vou estar tentando trazer Esse conteúdo pra vocês É É um pouco Eu tô um pouco Meio que perdido O único jogo que eu tenho Jogado assim Não é nenhum Porque eu tinha Porque eu tinha Guivado todos os jogos Pra jogar slime E E eu não tô jogando Mais jogo nenhum Nem A QW Eu só entro pra poder fazer Os eventos de sexta-feira E saio Pra ver se tem alguma coisa legal Se tiver algum farm Que me interesse Eu pego e faço Mas de resto Tá bem Então deixa aí cara Talvez Um jogo aí Que você jogue E você queira Que me veja jogando Do início ali Talvez te dê uma nostalgia De você assistir jogando E é isso Eu peço desculpas Por esse tempo aí Sumido Eu peço desculpas Por estar dando Essa notícia ruim Pra vocês Mas é o Que eu tô sentindo E Seria muito errado Ficar fazendo a parada Full troll Pra vocês Com uns Um Cara Um conteúdo Meio merda assim Eu Eu sempre fui um cara Que eu sempre gostei Muito de editar meus vídeos Né Eu tô aqui Eu edito meus vídeos Porque eu sou editor de vídeo Tenho curso e tal Né E eu tava fazendo os vídeos Com um corte rápido Com um roteiro Todo improvisado E é uma parada Que me incomoda um pouco Então é isso Deixe nos comentários Jogo Comentando Ou qualquer coisa Que vocês queira Que eu comente Sério Independente do jogo Que seja Deixa aí Eu vou tá fazendo No vídeo Jogando o jogo E dependendo da repercussão Dependendo de Se vocês gostarem Ou não Eu vou continuar fazendo Eu vou continuar fazendo Como eu vou fazer Nas minhas lives Também pra gente fazer live Mas nas minhas lives Era assim Tinha jogos de telefone Num dia Jogos de PS4 No outro Jogos de PC No outro E a gente tinha PC não tinha como PC era só equidade Mas Porque minha PC Não roda quase nada Mas a gente tinha Mesclando os jogos Assim E ia fazendo Um conteúdo legal Pra vocês E é isso que eu quero Então Por favor Deixe aí nos comentários Os jogos que vocês querem Que eu jogue Que eu conheça Que eu fale sobre Que eu volte Mano Deixe aí Por favor Que eu vou ficar Muito feliz Então é isso Muito obrigado por tudo Fiquem com Deus Falou E mais Então é isso que eu quero